...usados na compra das armas é falsificada. No jornal hoje, o Exército também confirmou a quadrilha que usava documentos falsos, disse que a quadrilha usava esses documentos falsos. O Exército disse ainda que é a polícia a responsável pelas investigações em casos de fraude ou ilegalidade na compra e na venda de armas. Viu aí? Sabe o que é isso aqui? Você permite que um cidadão de bem compre uma arma e ele fica tentado a vender para os traficantes. Olha só, o cara comprava fuzil dos Estados Unidos a 15 mil reais e vendia 45 para traficantes. Então, observa, o cidadão de bem vai fazer isso, porque ele vai ter a facilidade de comprar armas e vai ter essa tentação de ganhar milhares de reais exatamente com essa questão de venda para o mundo do crime. Então, quando eu falo que armas não é a solução, é por isso. Porque o ser humano já faz muita coisa errada. Então, imagina você tendo a oportunidade de ganhar 30 mil reais em cada fuzil que você vende. O brasileiro, o trabalhador, que ganha mil reais por mês para tirar todos os gastos, passa 12 meses para ganhar 12 mil e tirar os gastos. Imagina ele ganhar 30 mil em uma única venda de um fuzil. Então, é isso que eu falo para vocês, gente. Vamos acordar para a realidade e armas não é a solução. Forte abraço e comente o vídeo aí. É isso que eu coloco. Há falhas nessa questão de armas, né? E semana passada eu vim no supermercado, um cara nos Estados Unidos, tá? Que só porque a mulher mandou ele botar a máscara na fila do caixa do supermercado, ele foi no estacionamento, pegou a pistola e matou a mulher. Então, e aí? Viu aí? Eu conto no certo, né? Forte abraço.